Bom dia gente, hoje vou mostrar para vocês essa ladeira aqui, indo para Catulés de cima e perto de Catulés, a uns 500 metros, e é feito tudo de pedra, pedra bruta, olha, para vocês verem e fizeram essa ladeira de pedra aqui, calçada, porque carro não subia aqui não, ainda mais agora na época de chuva, os carros ficavam tudo atolados lá embaixo, aí o povo antigo fizeram, os primeiros carros que andavam por aqui, jipe, rural, busca, aí o povo fez essa ladeira aqui, tem uns 500 metros ela, é muito linda, vem uma moto ali, para subir aqui tem que ser de primeirona, e eu quando estou subindo com o carro aqui, meu carro é 1.6, é potente e é numa primeira, tem uns 500 metros de ladeira, não vou bater no final dela não, mas, bem feita, viu, dá de 10 a 0 desses paralelos que o pessoal faz hoje, e tem muito tempo que fizeram isso aqui, a base uns 50 anos atrás, vocês vêem que ficou perfeitinha, agora o carro, você coloca uma primeirona ali, o carro sobe de boa, é isso aí minha gente, quem gostar dos meus vídeos aí, curte e se inscreva, Deus abençoe a cada um, e aí e aí e aí Tchau.